A Voz dos Açores, com Graça Castelho. No estúdio de SMTV, a partir de Ponta de Algada, temos connosco uma flor de nome Rosa. É mulher, mãe, avó, professora apresentada, autora, uma mulher com diversas intervenções políticas. Refero-me à professora Rosa Melo Raposo, matriarca de uma família intercultural. Bem-vinda, cara colega professora Rosa. É um prazer muito grande tê-la aqui com nós, não é? Minha primeira pergunta é, como é que descobre a vocação para ser professora? A vocação sempre esteve comigo, sempre sonhei a ser professora. Morava na cidade, mas depois fui morar à Covoada, que era um lugar distante. E aí, a minha professora lá no quarto ano, quando fui para a escola lá da Covoada, porque fiz os primeiros três anos em Santa Clara. E depois o quarto ano é que já fiz na Covoada, a professora chamou a minha mãe e disse que era uma pena ir não estudar, e a minha mãe apoiou. E então consegui ser... E como é que foi esse percurso? Faz a sua quarta classe? Faço a minha quarta classe, utilizando a admissão ao liceu e à escola. À escola industrial? E ao liceu também, mas como tinha uma prima na escola, ela matriculou-me na escola, não me matriculou no liceu. Mas depois fiz a escola industrial, nunca perdi. E a conversa da minha mãe era, quando perdeis um ano, não vais mais. E realmente, cada vez que tira, vais voltar a estudar. E foi um processo difícil, porque a Covoada, naquela altura, não tinha transporte. Não tinha transporte. Como é que a Rosa se fazia deslocar até à cidade, até às escolas? Fiquei hospedada em Santa Clara, em casa da minha tia, da casa da minha dinastia. E sou eu fim de semana à casa. Oh! Sou eu fim de semana à casa. Depois, então, quando o meu irmão foi para Moçambique, aqui, depois fiquei de vez com os meus pais, já havia transportes nessa altura. E... E depois da escola industrial, certamente que a professora Rosa faz a sua formação. Fiz a minha formação lá, mas depois tive que ter um apoio, porque, naquele tempo, para entrar para o magistério primário, precisava de uma explicadora, porque, realmente, para fazer a equivalência do quinto ano dos liceus. E tive que ter uma formação específica. Era preciso fazer um exame? Era preciso fazer um exame de admissão. Era como se fosse a universidade, não havia universidade na altura. Era um exame mesmo. Então, vai para a escola do magistério primário? Do magistério primário. Na altura? Na altura. Fui para a escola do magistério primário, fiz o exame de admissão, e, depois, entrei para o primeiro ano, e havia dois anos na altura do magistério primário, e consegui, consegui um ano de quadro de honra. E era uma formação que... Uma formação muito rígida. Doutor Rio Galvão de Carvalho, Doutor Bavão, que era o reitor na altura. E havia homens a prepararem-se para professores do ensino primário? Havia homens no curso anterior e no curso posterior ao meu. No meu curso não havia homens, era um curso mais pequeno. É porque essa é uma profissão muito relacionada para as mulheres? Sim, sim, mas já havia. E havia quase todos os homens é que davam as aulas. O professor Carreiro, o professor Pavão, o doutor Rui Galvão de Carvalho, o professor Montelino. Quer dizer, era... Referências? Referências. No ensino aqui nos Açores. Aqui nos Açores. E então vai... A Almeida Pavão, o doutor Almeida Pavão. E termina esse curso do magistério primário com que idade? É porque antigamente terminava-se bastante cedo, não é? Terminei com 18 anos, fazia logo a seguir os 19 anos. E fiquei colocada naquele ano, fiquei colocada numa escola muito difícil. Tenho que dormir lá, tive 50 alunos, 4 classes, diretora de escola. E era a única professora? E era a única professora de masculino. E agora já tinha o feminino, que era uma outra colega, que dormíamos as duas numa cama de folha, sem luz lá na Ribeira Funda. Ah, isso foi na Ribeira Funda? Na Ribeira Funda, quando diz de petróleo... Só havia duas classes? Só havia duas classes. Feminino e masculino? Cada uma tinha os 4 anos. Ah, muito bem. 4 anos masculino. A Rosa tinha 50 alunos? 50 alunos. E há uma história muito engraçada que eu tenho que lhe contar. Um desses alunos é o pai de uma moça que é gestora ali na Caixa Geral de Depósitos, a Dura Marina Medeiros. Ah, muito interessante. E então, agora passados esses anos de estudo, depois de lançar o meu livro, o pai descobri que realmente eu fui a professora naquela altura. Na Ribeira Funda. Na Ribeira Funda. Pois a Ribeira Funda certamente foi o local de passagem. Porque as pessoas andavam de um lado para o outro. E quantas freguesias? Depois fui para as feteiras. Eu vi 15 escolas. Depois estive nas feteiras sem transporte, novamente. Uns transportes sem carro, sem transporte. Então, tinha que viver lá? Não, não. Tinha uns transportes já que passavam lá esperaticamente. E a gente ficava a esperar ali na paragem que passassem os mosteiros e nesses lugares assim. E nesses 15 anos a Rosa já era casada? Já tinha filhos? Não, não. Os primeiros anos solteira. Mas depois fiquei casada e caseira. Na altura nas feteiras. E depois das feteiras fui para o Teatro Nova das Capelas. Depois foi para São João Antônio, São Vicente. Finalmente fiquei fativa. Depois fui para a Covoada e para os milhares. Depois finalmente fiquei fativa na Algarvia. A Rosa é da altura em que os docentes do primeiro ciclo, os professores e as professoras eram altamente respeitados. Era o padre e o professor eram as pessoas que... A Rosa viveu essa situação? Vivia essa situação. Sentiu na pele esse carinho, esse respeito? Carinho, ofereciam muitas prendas, ofereciam laranjas, ofereciam galinhas, ovos. Minha mãe também foi professora. Sim, sim. E fala dessas experiências. Oficia muitas experiências. Quando matava o porco, íamos às festas. E vivíamos aquele ambiente ali familiar daquela zona onde trabalhávamos. Então, mas a Rosa faz esse percurso? Trabalha durante quantos anos? Trabalhei durante 32 anos. 32 anos. Muito bem. E já apanhou, certamente, muitas reformas, não é? E agora nesse percurso, apanhei as reformas quase todas. Portanto, apanhei os programas verde, laranja, amarelo. Ia-me sempre atualizando. Havia sempre formação e a pessoa tinha que se atualizar. Porque assim, o tempo de se alisar, quando eu comecei, não era assim quando acabei. Até porque a Rosa depois teve que fazer uma licenciatura, não é? Sabe com o bacharelato e todos os docentes do primeiro ciclo tiveram que fazer uma formação. Então, tivemos que sempre atualizar, inclusivamente consigo. Tive a formação sobre língua portuguesa que foi espetacular. Foi uma coisa muito bonita. Muito obrigada. E que ajudou muito depois na sala de aula. Aplicava-se aquilo, trabalhava-se em equipa. E, portanto, todo esse tempo foi sempre, a pessoa foi sempre evoluindo. Não estagnou lá na Ribeira Funda, não estagnou na Puta Garça. Fiz Puta Garça todos os dias de cá. Aliás, é uma profissão bastante exigente. Bastante exigente. É que nós temos que estar em constante atualização. E a colega Rosa sente que há diferenças substanciais entre o ensino do passado e o atual. Sim, sim. O ensino era mais exigente. Agora facilitam mais, passam a qualquer altura. Quando é de opinião que quando sabe, quando deve saber, a aprendizagem quando deve estar bem assimilada, deve passar. E hoje em dia não acontece isso. Passam os alunos automaticamente. Depois, eles mais tarde vão ter problemas a enfrentar outros tipos de aprendizagem que vão ter que aprender. Mas a colega Rosa sabe que isso é uma tendência internacional? Sim, mas antigamente não era assim. Ela me perguntou da diferença entre antigamente e agora. Antigamente não era assim. Sabia-se, passava. Havia benefícios, não é? Havia benefícios. Também havia riguros. Havia riguros na altura em que as pessoas eram... As crianças às vezes tinham medo e ir para a escola, havia assim... Mas conseguiam, mas sabiam muito. Sabiam gramática, sabiam... Na altura da quarta classe, a quarta classe é como seja, o nono ano agora. A sua vida nunca se executou só na docência, até porque como professora tem a oportunidade de intervir de outras formas na sociedade. E recordo-me que a colega Rosa foi por diversas vezes... Teve uma intervenção política. Sim, sim. Fui convidada porque fiz uma acumulação na saúde e no eterno quartel, ali ao pé de quartel, com duas classes. Começava às oito e acabava às seis da tarde. Pode falar um bocadinho sobre essa sua faceta de mulher política? A faceta de mulher política, depois fui convidada pelo presidente da junta para fazer parte da... Que não dê muita prece na altura, não dê muita prece à política, porque pensava que ia perder e finalmente ganhamos. E, se calhar, ganharam também muito por causa da presença da professora Rosa, que era largamente conhecida, não é? Não vamos por aí. Não vamos por aí, eu imagino. Mas, bom, o certo é que ganhámos e com o dia de primeira, presidente da Assembleia de Fraguesia, o que realmente tenho orgulho em ter sido na altura, porque fizemos muitos trabalhos. Aquele jardim dos quatro cantos dos Arrifos, era uma casa antiga da obra das mães, em que fizemos um jardim, porque aqui estava muito velho e abandonado e com muitos problemas. E fui com a minha marida, a Lisboa, com o presidente da junta, José Maria, fomos comprar o engenheiro de ter aquele jardim ali e o busto do cardeal, que é a figura mais proeminente lá dos Arrifos, porque nascemos em Arrifos e depois fui para Boston e fiquei realmente... Uma figura muito conhecida, não é? Muito conhecida, o cardeal Humberto Medeiros, muito conhecida. E eu tive a honra de esterrar o cardeal Humberto Medeiros com o doutor Manuela Ruda e com o presidente da junta e com poucas circunstâncias. Naquela altura até tivemos uma bandeira que não havia na altura da junta. A colega, a Rosa sentiu naquela altura que havia algum tipo de animosidade quando as mulheres entravam na política? Sim, sim. Ou a Rosa já apanha uma fase em que isso já é natural? Sim, eu nunca senti animosidade, mas senti que fui muito rígida nas reuniões que fiz, porque o meu filho que me dava tirão do direito, ele orientava-me e ele dizia, mãe, tem que se inscrever, não, pode falar a qualquer hora e tem que se inscrever e eles não queriam, queriam a falar a qualquer minuto e a qualquer momento. E as reuniões nunca mais acabavam e não se decidia nada, não é? E realmente fui, sinto que fiz o meu papel como mulher, um papel importante. Claro. Primeira mulher, foi a primeira mulher que foi a fazer. E serviu de modelo a muitas outras mulheres. Porque agora a atual presidenta é uma moça. É uma senhora, então a Rosa de alguma forma foi pioneira. Foi pioneira, sim. Foi pioneira nos arrives, nessas lides. Nessas lides. Na altura também outras moças entraram no grupo, só que realmente quando dei para mim, era a presidenta da Assembleia de Freguesia. O que muita gente custa a perceber é que a presidenta da Assembleia de Freguesia é mais importante do que o presidente da Junta, porque ela tem uma função que dirige a Junta, aquele grupo da Assembleia de Freguesia, a que muita gente não percebe isso. Eu sei, eu sei. Muita gente não percebe. De viva voz, também fui presidente da Assembleia da Junta de Freguesia, da minha Freguesia, da Maia, não é? E, portanto, o que a Assembleia decide é que a Junta depois... Por favor, Rosa, sei que o bichinho da escrita sempre esteve consigo. Nós já nos conhecemos há mais de 20 anos e a Rosa sempre foi uma mulher que escreveu, foi guardando os seus escritos, foi compilando e... Eis que surge um livro da sua autoria que eu gostaria imenso que o apresentasse, porque é um livro histórico, é um livro único, é a palavra certa, é um livro histórico. Aqui nos Açores, será que nos podia falar deste livro, Memórias de uma professora do primeiro ciclo de ensino básico? Pronto, neste livro, tanto contar a minha história, tanto falar dos meus alunos, da minha família, foi um livro que teve uma finalidade, foi uma finalidade de doação, doação às crianças. E vem desse bem, esgotou-se. Não cheguei até em livraria nenhuma, portanto... E esgotou. E foi feito com muito carinho, recolhi as fotografias que tinha, porque gosto muito de fotografia, e as fotografias fui sempre guardando. E qual é a parte do livro de que mais gostam? A parte da escola, claro, a parte que fala da escola. Agora, claro, depois também apresenta aí a parte da aposentação, em que entram todos os meus trabalhos que eu, na aposentação, dediquei-me a muitos trabalhos que também estão aí incluídos. Mas a parte que gosto mais é a parte mesmo em que fala sobre essas memórias de uma professora, do século XX, aquelas memórias bonitas. E tem aqui testemunhos dos seus alunos também. Os meus alunos, tem os testemunhos dos meus alunos. Dos seus professores. Todos os meus professores. Das pessoas que acompanharam o livro da formação. É um livro mesmo de raiz histórica. Portanto, falei desde pequena até, finalmente, a aposentação e o trabalho, que é uma paixão que sempre tive também. Depois da escola, vem outra paixão, que é a genealogia. É na aposentação. Como é que começa esse interesse pelos estudos genealógicos? Esse interesse começa pelo tio avô da Califórnia. Se realmente esse programa vai chegar à Califórnia, vai chegar... Vai chegar às comunidades. Àquele lado dele, às comunidades. É um tio que vivia na Ribeira Cante, que foi para a Califórnia e que deixou uma casa onde eu nasci. E aqui estava quem era. Quando a minha mãe faleceu, aqui estava quem era aquele tio. E, a partir daí, comecei a descobrir a parte materna e a parte paterna. Ele vivia na Ribeira Cante. Na Ribeira Cante, nessa altura, não havia caminhos. Eles iam casar de barco à Ponta Garça, que é uma coisa muito bonita. Não tinham... Muito romântico. Não havia igreja na Ribeira Cante. Não havia igreja. Não havia igreja. Nessa altura, não havia igreja. Estamos a falar de... 1800 e tal. 1800 e tal. 1800 e tal. 1819. 1919. E, nessa altura, eles iam casar à Ponta Garça. E acabei depois de fazer essa pesquisa. Foi feita na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Conta Delgada, nos próprios livros. Agora, atualmente, e tive dez anos de fazer essa pesquisa. Não, foi feita sem Dónimo Lab e passava lá tardes e manhãs e encontrava e não encontrava. Mas nem toda a informação se esgota na biblioteca, nos arquivos da biblioteca? Mas, mais tarde... É preciso ir aos registros também das igrejas? Portanto, os registros paroquiais estão todos na Biblioteca. Ah, hoje em dia já estão? Mas, para já, as pessoas, se quiserem fazer a sua genealogia, eu posso dar uma dica, que é www.tombo.pt. Tombo é a torre de tombo de Lisboa. Lisboa. É que está lá toda a nossa história, toda a documentação. E, quando puserem isso no Google, automaticamente vai aparecer registros paroquiais, que estão só até 1911, que é a altura dos reis. A partir de 1911, cada pessoa tem que procurar. De 1911 até hoje, tem que ir ao registro civil, que é o tempo já da República. E, então, nessa altura, já não tem. Lá nesse site, já não tem... E aí, o que é que a pessoa faz? Vai em busca... A pessoa vai em busca, primeiro, ao registro civil dos seus dados, os primeiros dados dos seus pais, dos seus avós, e, a partir daí, já entra depois de 1911. E, já pode ir à torre, e, então, procura registros paroquiais. Depois, tem os vários distritos. Tem Açuros, Madeira, tem os continentes de Portugal, tudo. Vá aos Açuros, procura o meu caso São Miguel, Ponta Delgado. E faz-se a pesquisa pelo sobrenome? Pelos sobrenomes que se tem atualmente? Não, faz-se a pesquisa por aí, assim, primeiro. Primeiro, vai-se procurando, depois aparecem batismos, casamentos e óbitos. E, depois, então, nos batismos, a gente, então, vai procurar... O livro abre, clica-se numa seta, abre o livro, e a gente tem o acesso ao livro, se quer maior, se quer aumentar, se quer diminuir... Os livros foram digitalizados? Digitalizados. Os originais? Todos, todos, todos. Estão todos. Então, me fiz pesquisa na Igreja dos Mórmons, mas era em vídeo. Era uma coisa que cansava-me. Porque os mórmons fazem estudos a nível mundial de árvores genealógicas, das famílias. E a colega Rosa é solicitada a fazer genealogias? Sim, sim. As pessoas perguntam se eu quero fazer. Ajuda algumas pessoas. Nunca fiz genealogia propriamente para ninguém, mas já fiz muitas pessoas amigas, já fiz trabalhos. Relativamente à sua família, o que foi que mais a surpreendeu? Olha, surpreendeu-me... Para além desse parente da Califórnia. A primeira surpresa foi que me nasci em Santa Clara e o meu marido nasci na Covoada. Somos primos em terceiro grau. Quando cheguei a casa com o casamento do avô dele, que é José Alves e Emília do Moro Divino, irmão da minha bisavó, Claudina Alves Mendes, que é meu avô José Mendes de Mar. E, portanto, ele não gostou muito porque eu fosse prima dele. Mas... Já estavam casados. Já estavam casados há 38 anos. Com filhos. Com filhos. Com filhos. Com filhos de Deus, grande descoberta. Mas ele não gostou muito, não gostou muito, mas eu continuei. E continuei por descobrir que aquela linha toda dele era a minha linha toda dos Alves e dos Alvares. Porque os Alves não são Alves. São inicialmente... A partir... As pessoas não sabiam pronunciar a palavra. A partir de 1700 atrás eram Alvares. E, então, tem muitos Alvares que vão dar ao Alves Cabral e ao Gonçalo... As nossas figuras históricas. As nossas figuras históricas. Mas há quatro tipos de Alves da Covoada. Que há os Alves ricos e os pobres. Aos Alves Barriguinhos, os Bezinhos, os Torresbios e os Bretanhas. E são conhecidos por essa nomenclatura? E são conhecidos por essa nomenclatura? Mas não querem ser primos. Mas são? São. São, mas não sabem. Oh, muito bem. Desenvolveram algumas... Sim. Alguns afastamentos, não é? Afastamentos. Porque normalmente as pessoas... Porque as famílias... As pessoas que acham que têm o nome de Muniz, pensam que não são. Olha, eu tenho Muniz, eu tenho Muniz. Não, não. Muniz é Muniz. E para já o Muniz vem com o U primeiro. Muniz. E finalmente Muniz, de Espanha. Então Muniz... Muniz... Vem... É um nome espanhol. E vem o que acontece agora com os meus netos, que os meus netos têm. Os meus netos, que são espanhóis, têm o nome das mães. A minha... O último nome. O último nome. Em Espanha é sempre o sobrenome da mãe. O da mãe. Portanto, o meu neto chama-se Eugênio de Melo Vasquez, que é o nome da mãe. Não tem o raposo de pai, nem tem o meniz, nem tem nada disso. Porque, no princípio, também, aqui nos Açores, usavam o nome da mãe como primeiro nome. Talvez fosse uma tendência da Penínsia Ibérica. Portugal e Espanha. Porque o meu voeiro era João Velho e a minha avó, Maria Muniz, e ela é que deu naquelas gerações, aquelas dez gerações para todas as filhas. Ela ainda descobriu alguma fileira dentro da sua genealogia que desconhecia por completo, algum sobrenome que nunca imaginou e que fizesse parte da família. Porque nós, afim ao cabo, perdemos imensos sobrenomes. E tem um programa que as pessoas podem também entrar no computador, que se chama o My, em inglês, My Heritage, como é que se diz? My Heritage. E esse programa pode levar até 250 pessoas. Eu já tenho 2700. E eu pago a Israel, eu pago uma cota para realmente ter aquele programa. E é muito bonito. Começa com família, azul e cor-de-rosa e vai abrindo os avós e os avós. Nós estamos a falar de Israel. Temos imensos judeus, a nossa carga genética. Temos. O Pereira são os judeus. Os Pereiras. É muito forte aqui nos Açores, não é? Os Pereiras são os judeus. Açores, silva, castanho. Isso, é castanho. Tudo o que é nome de árvore. Isso. E de arbuste. De arbuste, é isso. E são... Portanto, temos também uma carga muito forte sobre isso. É um indicativo. É um indicativo de que se trata. Portanto, isso é um trabalho também que exige muito. Exige muita persistência. Não é qualquer pessoa que gosta disto. Tem que haver uma aptência própria para fazer a genealogia. Há pessoas que nem gostam, nem acreditam que são primos uns dos outros, nem nada disso. Mas mesmo que não gostem de fazer, certamente que gostarão de saber das suas origens. Por isso eu dei as dicas todas agora para as pessoas irem fazer a sua pesquisa e que tenham sucesso. Vamos falar agora um bocadinho da sua família. A Rosa tem uma família muito peculiar, não é? Eu lembro-me quando conheci a Rosa. A Rosa tinha três filhos pequenos. Eles deviam ser adolescentes na altura, pré-adolescentes. Eram novinhos, não é? Eram novinhos. Mas eles também tiveram muito valor. Eles saberam, com muitas dificuldades, que eu e o meu marido, que era uma pessoa muito especial, que já faleceu há seis anos, e eu e o meu marido a gente... O que é que fizeram com esses filhos? Qual é o segredo de ter hoje em dia três filhos com uma caminhada internacional? O segredo é também... Cientistas, de renome... O segredo também é uma coisa que eles tiveram de que todas as crianças devem ter, é um desporto. Eles foram judocas e foram campeões de jute. A nível nacional e a nível... Naquilo em que se metiam eram especiais. Sim. Eram bem adultos. Todos os pais deviam dar o desporto aos seus filhos. Ao lado da educação. Porque esse desporto controla e evita drogas, evita que as crianças se desviem e os jovens. Portanto, o desporto é muito importante. Não sei dizer que o desporto for. Não é preciso que seja o judo. Pode ser o Karatê. Pode ser o desporto qualquer. O futebol. O Mineto já está no futebol. No Benfica. Na natação. Na natação. Portanto, a criança... Mas tem que haver um desporto. Tem que haver um desporto. A criança tem que estar ocupada. A criança tem que ser apoiada pelos pais nesse desporto. E eu achava que o segredo do sucesso dos vossos três filhos dependia mais do pai e da mãe do que propriamente do desporto. A roça tem sujeito de prender-me agora. Os pais também, na altura, os meninos já tinham um computador, mas estavam num quarto estudando e não tinham computador junto a si. Nem tinham os bonecos que ele agora está ensinando à minha neta que saltava e que brincava. Aquilo não. Aquilo era para estudar, era para estudar. Eles levavam os estudos a sério? A sério. Levaram tão sério que... Porque os pais também não baixavam árvores. Não baixavam, não. Mas eles também tiveram muito valor porque eles tiveram a aproveitar as dificuldades que os pais passaram. E quem são os três filhos presentemente? Quem são esses filhos? Olha, o mais velho, o Paulo Eugênio, é advogado, majorista. Está a trabalhar onde? Está a trabalhar em Lisboa. Eu sou o primeiro. E o segundo, a engenheira aeroespacial, começou na Airbase na Inglaterra e agora atualmente está em Portugal, mas continua a viajar para a Índia, para a Tópe, para Londres. Quer dizer, faz uma vida... Internacional. Internacional. E já trabalhou em Espanha também e é casado com uma moça espanhola. E tem uns filhos ingleses, tem um filho espanhol. E o mais novo, fez o... Estudando técnico, esse do meio. O outro, mais novo, fez estudar Paco Villan, também tirou a engenharia aeronáutica e... E presentemente se vive aonde? Fui fazer um erasmo da Polónia, encontrei-se com uma moça polaca, Marta, Duncla, e casaram. Viveram um tempo em Espanha. Ele agora vive em Eversófia. E ele é diretor da Airbase lá em Eversófia. Ele domina completamente o polaco. Às vezes eu tenho dúvidas, realmente, quando ele fala polaco, se não escala por ser. Os seus filhos são poliglotas. Sim, sim. Falam tudo. Falam as línguas. Qualquer um deles fala várias línguas. Sim, esse que está na Polónia, fala o polaco completamente, o inglês. Para talvez seja direto de uma companhia. É esse que vai viajar para o Havaí? Não, não. É o segundo é que vai. O segundo é que vai para a Patoque, que vai viajar para a Índia. Rosa, a sua vida com esses casamentos e com esses trabalhos dos filhos ao longo dos anos fora de Portugal, porque esse que está em Lisboa também esteve fora, já esteve fora. Já esteve fora. A vida da Rosa alterou-se bastante, não é? A Rosa tem viajado como nunca. Muito, tem viajado. Fui à Polónia ao casamento, à Espanha, a Valladolid, as pessoas batizadas. Inglaterra também. Inglaterra, onde nasceram na Inglaterra, os gêmeos. E o que é que a Rosa tem aprendido dessa multiculturalidade? Sim, realmente. Não é fácil ser avó desses gêmeos que vão morrer? É um euro-avó. É um euro-avó. É um euro-avó. É um euro-avó. É um euro-sogra. É um euro-suegra. A Rosa representa o melhor país na sua família. É isso. Mas viajei muito com meu marido nessa altura só para eles. Viajei para eles, portanto, para os coisamentos e para a vida deles. Atualmente resolvi viajar para mim. Resolvi. E que viagens têm feito? Uma volta. E a viagem que tenho feito foi... Comecei por um lugar que gostava muito de conhecer, que era a Terceira. E fui à Terceira. A nossa ilha. A nossa ilha Terceira. Depois fui ao Porto. Conheci o norte de tudo. Fui num grupo do Inatel. Viu sempre em grupos. Depois fui num grupo de... Num outro grupo também fui a Salamanca, Barcelona, os Pirineiros, La Salette, os Santuários Berianos, Fátima. E viaja com ex-colegas. Com colegas. Com colegas. Com professores. Com colegas professoras. Elas a que me convidam. E finalmente agora foi novamente num outro grupo que também foi lindíssimo. Fui a Roma, a Itália clássica. Percorremos Veneza, Florença, Assis, Roma. Finalmente a Rosa está a tirar um tempinho para si. Sim. Que conselho já que dá às mulheres da sua idade. Às mulheres da minha idade e do conselho já das nós. Que muitas vezes deixam ficar em casa. Sim, mas... Com as suas maleitas, lamentando aquele desespero, desenvolvendo ansiedade e depressões. A Rosa resolveu dar um salto na sua vida. Dá uma volta. Dá uma volta. Dá uma volta. Dá uma volta. Só que foram muitas viagens seguidas e realmente o tempo também cansa. Não é. Mas eu conselho as pessoas quando forem para a apresentação não esperam por ficar com a minha idade. Esperam por ficar mais novos. Levantem o dinheiro no banco. Vão passear. E quando chegarem à altura da reforma pagam. Porque nessa altura a idade própria... Tem uma idade própria para ver aquilo tudo. Porque aqui realmente em Roma é tudo registrado e tudo muito rápido com aqueles grupos e cansa. E Rosa tem-se sentido segura nessas viagens todas? Sim, sim. Segura. Viagens que adorei agora porque apanhei a Veneza e tudo em Roma com neve. Era tudo coberto de neve. Há cinco anos que não levava em Roma. Este inverno está a ser bastante violento. Muito duro. Violento. Muito intenso. Mas antes não se chegasse a Roma e o tempo estava claro, normal. Não havia gelo, não havia nada. Rosa, mais algum projeto para o futuro? Sim. A Rosa tem que tem algum sonho. Alguma coisa que goste. Sim. Agora eu tenho um sonho é compilar tudo esse trabalho que já está... Esse trabalho da genealogia e tem todas as fotocópias. Todas. Não tem aqui... Mas da sua. Da minha genealogia. E esta aqui é a sua árvore genealógica? É a minha árvore genealógica. Será que podemos ver aqui este leque? Sim. A parte materna e a parte paterna. Porque nós começamos com o pai e com a mãe, mas depois quando vamos aos nossos antepassados são centenas, não? São centenas de nomes. Centenas de nomes. Milhares. Sim. Mas também temos que ver que não podemos... Que há nomes que não temos. Por exemplo, eu não tenho nome de Castro, não tenho nome de Silveira, que são de outros lugares. Há nomes que não. Não tenho na minha genealogia. Mas todos os que tiverem aqui na minha genealogia batem todos com a mesma ligação. Ou ali, ou lá, batem todos família. Eu sei que há muita gente, se estiver a ouvir agora, que há muita gente nos nossos países, das comunidades, que gostavam muito de saber as suas origens. Então, como eu já dei a dica, podem fazer a sua história e saber a sua história dos Açores, como é que funciona. A Rosa também está no Facebook, não é? Sim, tem no Facebook. A Rosa Raposo. A Rosa Mel Raposo. A Rosa Mel Raposo. A Rosa Mel Raposo que está lá. Não é só a Rosa Raposo. Não é só a Rosa Raposo. A Raposo é a Dujan. E o Mel é que tem... Sim, mas qual é o nome que está no Facebook? A Rosa Mel Raposo. E esse Mel é uma história muito gira. Porque quando cheguei à biblioteca, o meu avô, o Barrage de Mel, que a minha Ana Cabral de Chaves, estava nos livros de Santa Maria, que eram de Doutor João Ferri Castro. Encontrei-me com ele naquela igreja dos mormons, através da Dona Igolina, que era a professora de pintura. E ele depois disse, olha, o meu avô, o meu avô, o meu avô, o meu avô. E depois lhe dei-me algumas dez gerações. Eu ofereci-me. E depois eu também fui-te com ele. Dez gerações anteriores. Anteriores, até chegar ao Gonçalo Velho Cabral. E então, aí é que se vê realmente a linha do Mel, do Velho, do Cabral, dessas linhas. Uma linha lindíssima. E nós temos essa linha em comum, não é? Temos essa linha em comum. Porque a família do meu pai era Mel, o Mel Castei. Mas o Mel com dois anos. Porque chegou ao Mel Rú e tiraram o L. Mas isso por... Quase a registro civil. Por força de... Por exigência do registro civil. Então, mas com TH? Havia muita gente cita com TH? Mas... Matias, por exemplo... Matias, que era da minha mãe, com TH. Com TH. Eram exigências realmente dos registros civis. Bem, Rosa, eu espero que as pessoas a contatem. Se tiverem interesse de recuperar a sua genealogia, eu, da minha parte, vou dar por terminado este programa. Agradecendo aqui à professora Rosa. Obrigada, professor. Por ter aceito. E obrigada. Como puderam comprovar, é uma história linda. Uma história de sucesso. Uma mulher que dedicou a sua vida aos seus filhos. E que agora tem a oportunidade também de viajar e de fazer aquilo que ela gosta. Muito obrigada. Obrigada. Até o dia deste. Felicidades para o programa. Um grande abraço para todos vós. E não se esqueçam. Sejam felizes.